Matsurka, um tipo de dança polonês e muito utilizado no período do classicismo, romantismo. A gente está, então, falando mais especificamente de Chopin. Escreveu muitas Matsurkas, provavelmente 59 é o que tem registrado. Pode ser que um dia encontre mais Matsurkas compostas por ele. Começou a escrever em torno de 1827 até 1849 e as suas Matsurkas foram editadas e liberadas para tocar no pós-morte, depois que ele morreu. Chopin é de 1830 e as suas Matsurkas foram tocadas depois de 1855. Então, a maioria delas é póstuma, são póstumas após a morte dele. Vamos analisar bem rapidamente uma das Matsurkas, que é a Matsurka de obra número 68, a número 3. A Matsurka em Fá Maior, número 3, que é a obra número 68 dele, o Opus 68 em Fá Maior. Então, vamos lá. Bem rápido para a gente entender aqui, temos um Alegre, mas não tanto, Manontropo. Semínimo é igual a 132. E aqui a gente tem um 3x4, tempo de Matsurka. Temos um Fá Maior, então, só um Si bemol na clave, está em Fá Maior, clave de Sol em cima e o sistema clave de Fá embaixo. Mão esquerda do piano, mão direita no piano. Mão direita em cima agudo, mão esquerda nos graves embaixo. Percebam que a gente tem uma chave aqui para dizer que esses dois sistemas são utilizados para tocar simultaneamente. A gente lê simultaneamente. Então, a gente tem mão direita e mão esquerda sendo executadas. Temos aqui pressão de pedal, soltar, pressão de pedal, soltar. Então, tem os pedais aqui utilizando. E temos, no tempo aqui, pode ver que na mão direita faz duas notas, duas notas simultâneas, sempre duas aqui. E na mão esquerda sempre duas simultâneas, às vezes três aqui. Aqui, ó, temos um Dó, um Sol e um Dó simultâneo. Depois, enquanto segura no pedal esse Dó, a gente tem aqui essa passagem. Pim, pabam. Então, temos aqui, tempo de maçúcar, começa com forte. E continua. Esses números aqui são os dedos, né? A digitação ao piano. Então, temos a sequência. Pode ver que alguns baixos fazem aqui. Pim, pabam. Enquanto tem outras figuras fazendo em cima. Pim, pabam. Pum, pim, pabam. Em que eu tenho o tema principal. Pim, pabam. Pim, pabam. E tudo tocado simultaneamente caracteriza aí uns contrapontos ou polifonia. Também acontece aqui no meio. Continuação do tema, sem segredo. Tem uma ligadura de frase aqui. Pum, pabam. Pim, pabam. Pode ver que aqui deixa de ser pontuado. E faz cocheias. Então, até aqui tem, está pontuada. Pum, pabam. Pim, pampam, pampam. Duas cocheias e mínima. Continuando, temos um forte aqui. Um fortíssimo. Pum, pabam, pim. Temos uma apogiatura. Pria, papim, pampam. Temos apogiatura na mão esquerda também. Prem, papim, pampam. E aqui a gente tem a continuação. Pem, pabim, pampam. Pim, pampam. 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 Outra apogiatura. Piam, pampam. Pampam. Pimpam. Pampam. Aí a gente para um pouquinho aqui, ó. Temos a fermata. Segura. Pim, pampam. E segura. Depois continua o tema. Sem segredo. Uma pequena mudança de tom aqui. Vem aqui. Chega aqui. Pararã. Aí mudou o tom. Não estamos mais em fá maior. Mudou o tom aqui. Dois bemóis. Pouco pio vivo. Quer dizer que é um pouco mais vivo. Um pouco mais acelerado. Então a gente tem aqui. em cima nada embaixo vem a marcação depois aqui no pianíssimo tem um tema, um solo pode ver que tem uma apogiatura aqui piram, piram pop, 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 pop e vai embora embaixo a marcação enquanto em cima acontece o tema principal e aqui volta no tempo primo tempo um volta no primeiro tema que teve um desenvolvimento e voltou uma reexposição de mazurka que lembra muito o minueto, o A, B, A tem a continuação sem segredo depois finalizou tem algumas partituras aqui essa daqui também tem um ritenendo ou ritenuto tanto faz o ritenuto é como se tivesse freado de repente segurado de repente então você tem aqui dá uma freada assim e continua depois que deu essa freada quase que brusca aqui num compasso só agora vamos ouvir isso daqui só pra gente ter uma ideia eu peguei num site aqui aqui ó vamos ouvir a a amatsurka e aí e aí Vai parar? Pocopio, retenuto, voltou, tempo primo. Percebam que aqui não está escrito, mas ele fez também um pequeno ralentando, um retenuto aqui, segurou um pouco. E aqui ele fez um ralentando mesmo, um ritmando real para pampampá, para finalizar e entregar de novo em Fá maior. Então é isso, a gente teve o tempo de Matsurka e fizemos uma leitura breve, uma leitura bem rápida sobre o que acontece em uma partitura para piano, uma partitura a duas vozes com dois sistemas. Até a próxima aula, tchau.